Causos e histórias do Rio Grande, a gente vem trazer o nível, olha aí ó, a pilastra tá quase uns 3 metros, essa água aqui tava bem, quase em cima da régua, a última vez que a gente veio aqui né, abaixou uns 10, 20 centímetros, mas olha o pilar da ponte, tá com seus 2 metros, 2 metros, tá com seus 2 metros, 2 metros e meio né, aí ó, ainda continua quase a mesma coisa, baixou um pouquinho né, tivemos uma semana aí com menos chuvas, umas pancadas muito fortes, mas a semana teve menos chuvas, mas essa semana promete muita chuva, fato que a água está correndo, se vocês observarem as algas né, muito peixinho perto do pilar da ponte ali, ali tá vendo, muito lambaria lá ó, olha a quantidade de lambaria aí, perto do pilar da ponte, aí, peixinho pequeno, e é isso aí, Caus e histórias trazendo o nível do Rio Grande, vamos ver ali a divisa da água ali agora, lá, a água do pardo continua descendo com bastante força, muita sujeira, muita água turva né, sujeira não né, graças a Deus, água turva, vamos dar uma passadinha lá pra nós ver, Rio Negro e Solimões, como eu gosto de falar, divisa da água aí ó, água do Rio Pardo, uma tonalidade bem escura, isso aí ajuda muito para os peixes né, olha aí ó, como é que ela já tá aqui, bem pertinho da ponte, ela se divide ó, isso aí é porque a água do Rio Grande tá empurrando mais a água do pardo aqui pro canto ó, vocês podem observar que a faixa é mais curta, que a água já tá limpando, já tá limpando, e é isso aí, o que que a gente tem a falar, nível do Rio Grande excelente, excelente, valeu galera, pra dezembro excelente, calma os histórias do Rio Grande, a gente tá passando aqui, num lugar, olha pra vocês verem, o que que o vento faz com as árvores né, na beira do Rio aí ó, onde rancou com raiz e tudo ó, muito, tem muita força né, e vou mostrar uma outra aqui dentro, de repente, o que é um prazer, viveu, uma dezembro preto Música A caminha vai dar para você ver, nitidamente, o que o vento fez, olha, que bagunça que o vento fez, olha, tem uns buracos lá, olha, e a árvore está viva, e aquela ali também está viva, uma bagunça que o vento fez, olha, força da natureza, isso aí, valeu galera!